Oi, tudo bem com vocês? O Santos de Munique venceu uma partida no ano, jogando decentemente. O compromisso foi contra a Inter de Limeira, time comandado por Elano, com dois gols de Raniel que só nesse jogo fez mais gol que em todos os jogos dele no São Paulo. Agora sem enrolação vamos para a narração. O Santos veio a campo com Lebron James desnutrido Parabissarca Jerry Smith, companhia da baixada Luan Varane Jobson Valverde Crostuca Evandro Taylchov Uribe sem gol Cantor de trap técnico Jesuala O jogo de ontem se resumiu em duas coisas Gol do Raniel e dominada do Uribe errada Eu estava louco para ver um gol do Uribe, mas ele não tem capacidade para fazer um gol. Felipe Jonathan cruzou para o Uribe marcar pela primeira vez no Santos O zagueiro tirou e na sobra quase gol do Taylson Os idosos de hoje em dia só pensa em uma coisa, jogo Corinthians vs Santos no domingo, como o Pérez fala, vamos matar Gambá. No lance seguinte, Jerry Smith do Peixão fez uma boa jogada, cruzou o rasteiro e o zagueiro da Inter tirou, nesse momento eu pensava que o Uribe chutou para fora e eu já estava xingando ele de todos os xingamentos possíveis. O goleiro adversário quis ajudar o Santos, pois sentiu pena do Peixão ter o Uribe como centroavante do time e quase tomou esse gol do Raniel. Em seguida, Raniel acertou um minimício aleatório colocado, e marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. Não vi Telé, mas vejo Raniel o moleque zica da baixada. Eu não sei se fico quieto ou narro a dominada do Uribe, bola certinha enfiada do Taylson, e o famoso sem domínio faz isso. Lance seguinte, outra chance para o Uribe calar minha boca e dos torcedores, e para variar errou o gol. Hoje temos que destacar a partida do Jobson e Evandro jogaram muito bem, espero que continuam assim, e Jobson tenha mais oportunidades. Escanteio para o Santos, Diego Pito cruzou o Momo, do jeito que você preferir cruzou muito bem, e Raniel livre só empurrou para dentro. Logo no começo do segundo tempo, eu tinha pensado que iria sair pela primeira vez o gol do Uribe, mas ele não soube se equilibrar. Em seguida, Tomás, que passou no São Paulo horrivelmente, quase fez o gol no Santos. Se o Santos tomasse gol desse cara seria lamentável. Falta para o Santos, Pato Sanches bate, mas a bola passa em cima do gol. Chute do jogador do Inter de Limeira, Lebron James desnutrido faz uma boa defesa. Agora a nossa próxima vítima é os gambás, eu vou me despedindo por aqui, até a próxima. Vamos lotar, vamos esgotar esses ingressos aí imediatamente, e vamos fazer um grande jogo contra o Corinthians já no primeiro jogo, e no segundo a gente mata os gambás aí de vez. Olha aí, 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 olha aí A CIDADE NO BRASIL